O Procon Móvel está até o final dessa semana no terminal central aqui de Uberlândia. Vocês têm acompanhado desde o início da semana, a gente mostrando aqui, dando essa dica para você, para ir até a esses endereços, para de alguma forma resolver o seu problema com relação de consumo. Tassis Duarte ao vivo comigo aqui, vai trazer essa informação. Fiquei sabendo que o pessoal tem procurado bastante, né, Tassis? O Procon Móvel está trabalhando para danar. Bom dia para você. Bom dia não, boa tarde já, né? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Júnior, obrigado. Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente fala ao vivo neste momento aqui do terminal central de Uberlândia. Semana passada a gente já tinha anunciado aqui no BG que o Procon Móvel percorreria os terminais da cidade. Essa semana é a vez do terminal central. A estrutura já está montada por aqui. Quem já está comigo é o Egmar Ferraz, que é superintendente do Procon, para conversar um pouco mais com a gente sobre esses serviços a serem prestados. Igual a gente falou, os mesmos serviços oferecidos na sede podem ser obtidos por meio do Procon Móvel, não é mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Sim, o Procon Móvel é uma extensão da sede do Procon. Então, aqueles que não têm condição de ir lá na sede, está passando por aqui, está vindo do trabalho, podem se programar. Nós vamos estar aqui todos os dias, do meio-dia até as 17 horas, para fazer esse atendimento. E é atendido toda e qualquer questão relativa à relação do consumo. Nosso pessoal está equipado com o notebook, com a internet, para poder fazer todo o atendimento e dar a resposta ao consumidor. Então, quem for passar pelo terminal central, não só hoje, mas ao longo da semana, até na próxima sexta-feira, é só trazer documentos, as informações necessárias. Quais as orientações, doutor Guimar? Sim, se você tem uma questão, um problema, o máximo de documento possível, a nota fiscal, o protocolo da reclamação, para que isso possa adiantar o seu serviço. Enxergando aqui com essa documentação, com o seu relato, o nosso atendente vai colher a sua reclamação, analisar a documentação e dar início para que a gente possa buscar a solução. Chegou aqui, está faltando um documento, ele também vai ser orientado a buscar e pode retornar, inclusive aqui no outro dia ou mais tarde, trazendo a documentação para dar sequência na reclamação. Já tem o cronograma para a semana que vem? Semana que vem nós estaremos no terminal Santa Luzia. Vamos estar lá também de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 17 horas. Está certo, está dado o recado. Muito obrigado pela entrevista. Chega aqui comigo, chega aqui comigo. Porque assim que montaram a estrutura aqui, a senhora foi a primeira a se sentar por aqui. Estava ansiosa para ser atendida. Eu vi que você não esperou nem eles colocarem o banner ali, né? Já foi sentado. Foi sim. Boa tarde, como é que você chama? Boa tarde, Clarice. Clarice. Veio registrar uma queixa, o que é que você está acontecendo? Sim, eu fiz um contrato com a academia, aí dentro de cinco meses eles fecharam e não estão fazendo pagamento. Eu paguei no cartão e está cobrando todo mês. Você passa sempre aqui pelo terminal central? Não, eu estou vendo férias e eu vim aqui, aí eu estava de férias e falei, não, vou lá no terminal para resolver. Aí eu vim aqui, eu achei bem mais prático. A primeira a ser atendida aqui no Procon Móvel, no terminal central. Obrigado, viu? Obrigada, eu. Boa tarde. Não só ela, como muitas pessoas podem ser atendidas até sexta-feira, viu, Júnior? O movimento deve ser grande por aqui. Está certo, Tassi. Obrigado aí pelas informações. Boa sorte para quem está procurando aí o Procon Móvel, né? É uma forma do Procon aproximar-se mais de você, te dando aí essa oportunidade para você resolver o teu problema. Está lá no terminal central. Então ainda há tempo para você dar um pulo lá e quem sabe solucionar a sua demanda, né? A sua relação de consumo. Vocês viram a mulher falando? Fui na academia, paguei com o cartão. Isso acontece demais. Aí a academia não segue a vida, acaba fechando e aí a pessoa fica com a bucha na mão, né? Está lá tentando resolver. Boa sorte para ela.